Filomena, 30 anos de peleja, é um espetáculo comemorativo. Então, ela vai estar assumidamente fazendo stand-up e ela vai narrar a saga dela desde o dia que ela saiu da roça e chegou em Belo Horizonte com os dentes podres, depois que ela foi para São Paulo, tudo que ela conquistou, todos os altos e baixos da carreira dela. O que o público pode esperar é matar a saudade da Filó, é rir um pouco, sair da frente do celular, porque está todo mundo viciado em celular, ir ao teatro, encontrar a Filó, tirar uma foto com a Filó, rir da Filó, se enxergar na Filó. É isso que eu espero, espero que no teatro tenham patroas, empregadas e diaristas, patrões, crianças que gostam muito da minha personagem e estou esperando você lá também. Um beijo!